O lançamento do livro aconteceu no último dia 19 de agosto e reuniu centenas de pessoas, entre amigos, colegas de profissão e familiares, no Chalé do Poeta, um espaço dedicado à cultura e literatura regional, em Pacajá. O filho que a gente quer? Menino ou menina? Pode ser que venha menina. Princesa bem delicada ou ser a fadinha mimada. E não gostar de andar com laço no cabelo? Ou de andar como gata arrepiada? Mas as meninas não teriam que ser delicadas. De repente a menina veio, como eu nunca esperava. Nem princesa, nem fada, nem assanhada, nem delicada. Minha menina gostava de jogar bola, subir em árvores e até com perna de pau andava. Dedicado às suas memórias de infância, o livro Suspiros de Poesia reúne lembranças marcantes de uma vida simples, que a cada página escrita traz de volta um turbilhão de emoções. Eu sempre gostei de escrever, desde criança. Eu escrevia para os meus irmãos, ver aí no poema Infância Holândia, era desse jeito. Então eu fui criada assim, rodeada de história. Foi uma infância difícil, mas tinha o carinho dos meus pais. Pedagoga, Rose Pereira é professora há 23 anos e dá aulas de história, geografia e ensino religioso para estudantes do ensino fundamental menor. Desafios que não intimidam a professora e agora escritora, que está radiante e sonha alto com o lançamento da sua primeira obra. É um livro com poemas, com bastante profundidade, onde ressalta o valor da gratidão, do agradecer. Onde busca trazer nós, organizar dentro de nós sentimentos que às vezes estão tão embaralhados, confusos, por a gente não parar um pouco, refletir. Então, esse livro traz para nós que em cada momento da vida tem um momento de gratidão. A gente pode sim ter gratidão ao porquê das coisas. A publicação e o lançamento do livro foram o primeiro passo. Agora, a professora estuda como garantir que o público tenha acesso à obra. Pessoal, eu estou muito feliz por eu estar lançando esse meu livro. Então, a minha filha, ela sempre dizia, mãe, um dia eu vou publicar seu livro. E eu agradeço ao Manuel Leite, cordelista local, ao João de Castro, lá de Belém, que fez com que esse livro pudesse acontecer. Eu agradeço ao Orlando Nascimento, lá do Chalé do Poeta, ao Sintep, à Secretaria de Educação, aos apoiadores, aos patrocinadores, a todas as pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para que esse evento venha acontecer. As pessoas aqui da minha comunidade, que incentiva, a minha família. E, gente, é um sonho estar passando essa reportagem aí na TV Vale do Xingu, afiliada ao SBT. Nossa, só gratidão. Publicado e lançado junto à comunidade, o livro Suspiros de Poesia ainda não está nas livrarias. Mas, de acordo com a professora, quem tiver interesse pode procurar a Secretaria de Educação do município ou entrar em contato pelo número 91993134112.